Carlos Sainz pai, vence o Rally Dakar pela quarta vez na carreira, inclusive com quatro montadoras diferentes, e o Carlos Sainz filho tá passando por um problema de renovação com a Ferrari. Vamos falar sobre os nuances dessa negociação contratual, porque parece que existe sim a possibilidade do Sainz não estar na equipe ano que vem. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do RSACA Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vocês pediram e nós atendemos. Agora o RSACA F1 é parceiro oficial da PADOC BR, a principal loja de produtos de Fórmula 1 que você vai encontrar aqui no Brasil, com camisetas, moletons, inclusive masculino, feminino, você encontra produtos para ambos. E o mais legal de tudo, as camisetas são 100% algodão, são bonitas e também tem alguma coisa histórica nelas, não é simplesmente bonita. Você sempre tem uma alusão a alguma coisa histórica, às vezes daquele piloto e tal. É bem legal. Você terá um cupom de desconto do RSACA F1, então é só colocar RSACA F1 no desconto, no cupom, que você vai conseguir o seu desconto. E também tem uma novidade de que todo mês estaremos sorteando uma camiseta para os membros. Então, membros, fiquem atentos que além da disputa pela miniatura, teremos também esse sorteio da camiseta. Bem legal, né? Então entra aí, o link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Adquira suas camisetas, são excelentes. Não fique de fora dessa. Vamos falar então, Carlos Sainz. Pai venceu pela quarta vez o Rally Dakar aos 61 anos de idade. Jovem, tá com tudo ainda, apesar das brincadeiras do seu filho pedindo para ele parar de correr. Sainz é uma das lendas do Rally, vai colocando cada vez mais seu nome na história, né? Vencendo mais um Rally Dakar. E acaba sendo uma história muito legal até para o seu filho também contar, já que o filho busca o sucesso na Fórmula 1. E é aí que entra a história da negociação contratual do Carlos Sainz Jr. com a Ferrari. Já saíram notícias de que ele tinha renovado, depois que estava prestes a renovar, depois de que as coisas estão difíceis. E a mais recente que nós temos, conforme você confere na descrição, é de uma dificuldade entre as partes. E essa dificuldade está atrelada ao quê? O Sainz não quer um contrato de um ano. Ele quer um contrato maior, porque ele quer ter mais segurança. E também tem alguns problemas ali relacionados, por exemplo, a ser primeiro piloto. O Sainz não estaria gostando desse foco que a Ferrari tem dado ao Leclerc, ou que pretende dar ao Leclerc nos próximos anos, por mais que o Frederico Vassor fale que não. O Leclerc não vai ter prioridade, a Ferrari não tem primeiro e segundo piloto, quem tiver melhor no final do campeonato ali, disputando o título contra a equipe, aí sim vai ter prioridade, aquela coisa toda. Então a Ferrari diz que os dois serão tratados de forma igual. Só que o Frederico Vassor já trabalhou com o Leclerc, tem, vamos dizer, um carinho a mais pelo Leclerc, e o Sainz era a menina dos olhos do Binotto. Tanto é que o Binotto teve problema com o Leclerc, e o Sainz estava despontando ali como um principal piloto. E se você for ver, no geral, o Leclerc e o Sainz têm apresentado temporadas pau a pau. Nós sabemos que o Leclerc é mais rápido, só que o Sainz tem um pouco mais de consistência. E isso acaba deixando as coisas um pouquinho mais equilibradas, sabendo que o Leclerc pode a qualquer momento amadurecer de vez, e aí já era, o Sainz dificilmente vai conseguir bater de frente. Só que você tem essas peculiaridades da negociação contratual entre Ferrari e Sainz. E é aí onde surgem aqueles humores que você já deve ter visto, em outros canais, em sites e tudo mais, do Albon, por exemplo, ser cogitado na Ferrari. O Albon é um piloto que está despontando como sendo um dos principais nomes do mercado para 2025, e a Ferrari estaria de olho nele. O que, claro, seria muito bom para o Albon sair da Williams e para a Ferrari, é sempre um salto gigantesco. Só que o Sainz também tem opções no mercado, que é uma coisa que também já está sendo falada há um bom tempo. O Sainz seria a primeira opção da Audi. Lembra que soltamos um vídeo aqui com o próprio Sainz, no caso o Sainz pai, que também fala ali da carreira do filho, confirmando que já teve contato entre Audi e o filho? Pois é, então nós sabemos que já há o contato, já há o interesse, não é só um rumor, já tem meses que isso não é mais só um rumor, e o Sainz então poderia ir para a Audi, que é um projeto que tem tudo para vingar daqui a uns anos. Não vou dizer 2026 ou 2027, mas por que não pensar ali de 2028 em diante, ou até mesmo no outro regulamento ali de 2030, mais ou menos? Por que não pensar dessa forma? É uma equipe que chega com o status de vai brigar com a galera da frente, e eles mesmos têm falado isso, a Audi não entra no automobilismo nas categorias para ser coadjuvante, ela entra para brigar de frente com todo mundo. Então é uma opção para o Sainz também, além de outros possíveis movimentos de mercado, você tem aí uma possível ida do Norris para a Red Bull num futuro não muito distante, o que abriria uma nova vaga na McLaren, ou até mesmo uma possível aposentadoria do Hamilton daqui a um tempo, que aí abriria uma vaga na Mercedes, ou a aposentadoria do Alonso Nasson-Martin, abre a vaga na Nasson-Martin. O Sainz quer ficar na Ferrari, mas se a Ferrari não entregar para ele aquele contrato que ele quer de dois anos para mais, possivelmente vai recusar a renovação. E aí quem sai mais perdendo? A Ferrari ou o Sainz? Talvez essa seja a grande pergunta. O Sainz teve uma boa passagem pela Toro Rosso, teve uma boa passagem pela Renault e teve uma boa passagem pela McLaren. Não é um piloto excepcional, mas ele está tendo uma boa passagem pela Ferrari, então nos mostra uma consistência, independentemente de equipe ou carro, o que dá uma segurança maior para a própria Audi, caso ele vá para a Audi ou para a próxima equipe que ele vá pilotar. Já a Ferrari, se ela vai, por exemplo, atrás do Albon, não tem tanta segurança assim. O Albon na Williams está indo muito bem, mas na Red Bull já não foi tão bem assim. Na Toro Rosso, foi bem. Então você tem essas peculiaridades, o cara tem ali os seus altos e baixos, apesar que a Red Bull é um asterisco muito grande, já que é um carro muito peculiar, e o próprio Albon fala sobre isso. Então pode ser que o Albon vingue, como pode ser que não. O Sainz hoje talvez passe mais segurança de constância do que o Albon, se você for fazer essa análise. Então falar quem sai perdendo ou quem sai ganhando é muito difícil. Eu diria que num primeiro momento, o Sainz seria o menos prejudicado, já que ele valorizou muito o passe dele na Fórmula 1 nos últimos anos. É um piloto que agora brilha os olhos das equipes de uma forma geral. Enquanto a Ferrari é uma equipe que se mantém ali brigando no topo, mas sabendo que não vai brigar por título, não tem brigado por título. E nos anos em que brigou, não necessariamente era a equipe favorita. Só o primeiro semestre mesmo de 2022, tirando isso, 2010, 2012, 2013, durante um tempo, 17, 18, a Ferrari não era a grande favorita. Ela brigava ali, mas você tinha outros como os favoritos. Então a Ferrari talvez passe menos impacto, claro que o nome é gigantesco, o nome tem o seu poder, né? Você falava, vou pilotar pela Ferrari e tenho o seu poder, mas a Ferrari está naquele limbo que ela já passou em outros momentos da sua história, em que passa anos e anos e anos sem ganhar um título. Desde 2008 não vencem um campeonato de construtores e desde 2007 não vencem um de pilotos. Então, será que para a Ferrari não seria melhor ela dar ao Sainz aquilo que ele quer e manter um piloto consistente do que correr um risco de perder esse piloto para uma outra equipe que possivelmente será a rival? Eu acho que é algo a se pensar. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre o assunto. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. E tem também os links da Amazon para você estar adquirindo produtos. E tem o link geral da Amazon para comprar coisas aleatórias. Além da Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou! Boa! 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 O que é isso?